Aí pessoal, aquele caminhão que eu falei da carga torta, tá aí ó A carga de melão, né? Caminhão Bob Esponja Aí ó, seis ele aqui ó Aí tá colocando também, ó ele nem passa ali ó Enrisca a vida de terceiro Vou mostrar aqui, deixa eu ver Aí ó Tá dando mó pior pra passar ali